A cor dos olhos de uma pessoa pode influenciar a quantidade de cores que ela enxerga? Eu já ouvi falar disso aí, viu? Muito boa pergunta. Quem mandou foi o perfil chamado IGIN TV. Vamos entender. Há estudos que defendem que sim, a cor dos olhos influencia a quantidade de cores que a pessoa enxerga e há estudos que falam que não, não influencia nada. E também que ficamos num impasse. Agora, existe um estudo que diz que olhos mais claros, como verdes ou azuis, eles têm menos melanina nos olhos do que pessoas com olhos escuros, como castanhos ou pretos. A melanina é um pigmento que ajuda a absorver a luz. Então, pessoas de olhos claros absorvem menos luz do que pessoas de olhos escuros. É por isso que pessoas de olhos claros sentem mais sensibilidade quando estão expostas a muita luz. Como, por exemplo, a luz do sol. Pessoas de olhos claros sofrem mais. Eu sei bem o que é isso. Dói pra caramba. Pessoas de olhos claros, por conta disso, conseguem observar mais detalhes quando elas estão nas sombras. Principalmente comparado aos olhos mais escuros. Então, os olhos claros conseguem enxergar mais detalhes. Pessoas de olhos escuros têm mais facilidade de enxergar no escuro quando comparado a pessoas de olhos claros. Isso é o que a própria ciência já conseguiu comprovar. Então, a diferença nos olhos claros para os olhos escuros está na questão da quantidade de luz que o olho consegue absorver. E detalhes que ela consegue enxergar em locais de sombra ou locais escuros. Não na questão de cor. Então, as cores as pessoas enxergam iguais. Agora, detalhes em ambientes mais escuros e claros, isso sim, a cor do olho influencia. Até a próxima. Tchau.